Bem-vindo, Escorpião. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 3 de dezembro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e co-favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Escorpião, a energia que flui em sua direção está carregada de criatividade, renovação e transformação. Este dia se apresenta como uma oportunidade perfeita para iniciar mudanças importantes em sua vida, de projetos pessoais a ajustes em seu ambiente. Você sente um impulso interno que o encoraja a seguir em frente, não a ficar parado. Esse desejo de mudança e criação é um sinal de que você está em sintonia com as energias do universo. Tudo o que você empreende hoje tem o potencial de se tornar algo significativo e positivo. A inspiração divina o cerca, como se você fosse um canal para novas ideias e perspectivas. No entanto, é importante manter o equilíbrio. Haja com entusiasmo em coisas que não representam um grande risco, como reorganizar seu espaço pessoal ou ajustar algo em sua rotina diária. Mas se se tratar de decisões críticas, reserve um tempo para refletir antes de agir. Essa abordagem permitirá que você aproveite ao máximo a energia criativa sem cometer erros impulsivos. As cartas também mostram renovação emocional. Se você tem sentido estagnação ou tédio nos últimos dias, notará uma mudança hoje. É o momento ideal para se libertar de velhos laços e explorar novas emoções. Se há alguém novo em sua vida, preste atenção em como essa conexão evolui. Essa pessoa pode vê-lo como alguém mais fascinante do que pensava inicialmente, não apenas por sua atratividade física, mas também pela profundidade de seus pensamentos e pela química que vocês compartilham. Para aqueles que já estão em um relacionamento, este dia traz um lembrete de amor e apoio mútuo. Seu parceiro pode expressar sua admiração e comprometimento com você, ajudando você a seguir em frente em seus projetos. Se você é solteiro, é um bom momento para refletir sobre o que você realmente quer em um relacionamento e definir limites claros para conexões futuras. Em um nível pessoal, você está deixando para trás situações que o limitavam. Se você recentemente teve que deixar ir alguém que não valorizava sua presença, hoje você sentirá uma paz renovada por ter tomado essa decisão. Esse desapego é a chave para seu crescimento pessoal. Lembre-se de que você merece se cercar de pessoas que o valorizam e o encorajam a ser sua melhor versão. Riqueza e prosperidade também se tornam evidentes. As cartas mostram que seus esforços individuais estão valendo a pena, seja um projeto criativo, um empreendimento ou uma atividade pela qual você é apaixonado. Este é o momento para focar em seus objetivos com disciplina e foco. Se você sente que precisa de um espaço mais adequado para trabalhar ou criar, você pode encontrá-lo hoje ou pelo menos tomar as medidas necessárias para obtê-lo. No amor, há um chamado para clareza e honestidade. Se alguém quiser estar com você, precisará demonstrar comprometimento genuíno e deixar para trás qualquer ambiguidade ou conexão com o passado que possa interferir. Sua intensidade e profundidade emocional não aceitam meias medidas, e isso é ok. Você é um signo que busca o absoluto e não tem medo de estabelecer seus limites. Leitura de Tarot de hoje para seu signo Carta 1 O Poder Arcanos Maiores O Tarot destaca que você está emanando uma energia magnética hoje. Escorpião Você tem o dom de atrair o que deseja apenas focando nisso. O poder simboliza sua capacidade de sedução e carisma no seu melhor. Aproveite essa força para manifestar o que você almeja, seja no amor, no trabalho ou em seus relacionamentos. No entanto, lembre-se de usar esse poder com moderação e equilíbrio, pois sua intensidade pode ser avassaladora para aqueles ao seu redor. Carta 2 Dois de Copas Esta carta confirma uma conexão profunda e destinada com alguém especial. O Dois de Copas representa harmonia, amor e reciprocidade emocional. É possível que uma pessoa importante retorne à sua vida com uma proposta significativa. Este encontro tem o potencial de se tornar um vínculo sólido e espiritual, não apenas físico. Se você estava esperando por clareza ou um avanço em um relacionamento, hoje é um dia importante para as coisas começarem a se alinhar. Carta 3 O As de Copas O As de Copas anuncia uma nova fase cheia de amor e alegria. É um sinal de que o universo está abrindo portas para experiências emocionais gratificantes. Se você sente que alguém está longe ou desconectado, em breve receberá notícias que lhe trarão alívio e felicidade. Esse amor não será apenas apaixonado, mas também cheio de compreensão e apoio mútuos. A carta também fala de renovação emocional e da oportunidade de curar velhas feridas. Carta 4 Ao Sol O Sol ilumina sua leitura com promessas de abundância e felicidade. Esta carta indica que tudo o que você tocar será bem-sucedido e que o otimismo será seu aliado. Se você sentiu dúvida ou tristeza, esta energia brilhante dissipa qualquer escuridão, enchendo você de clareza e propósito. No campo financeiro, oportunidades positivas também estão no horizonte, então fique receptivo às mudanças. Confie que este é um momento de colheita para você. Carta 5 A Rainha de Paus A Rainha de Paus simboliza sua força interior e a capacidade de liderar com confiança. Esta carta destaca sua natureza carismática e determinada, lembrando que você está no controle de suas decisões. É um chamado para agir, deixando de lado qualquer passividade. Hoje é o dia de tomar as rédeas e seguir em direção ao que você realmente quer, sem medo do que os outros vão dizer. Hoje, escorpião, as cartas estão chamando você para se conectar com seu poder interior e aproveitar as oportunidades que se apresentam. O amor está no ar, e uma conexão profunda pode se transformar em algo muito especial e significativo. Não tenha medo de tomar a iniciativa, pois você tem o apoio do universo e a energia das cartas trabalhando a seu favor. O sol garante abundância e sucesso, enquanto o ásio 2 de copas confirmam que o amor verdadeiro está ao seu alcance. A Rainha de Paus lembra você de liderar com confiança e seguir em frente com determinação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte A energia do dia favorece você na esfera financeira. Escorpião Se você tem projetos ou investimentos em mente, é o momento apropriado para avaliar seus planos e tomar medidas estratégicas. As cartas mostram que seus esforços recentes, especialmente aqueles que você fez sozinho, começarão a dar frutos. O 8 de ouros destaca a produtividade e o valor do seu trabalho, indicando que a consistência e o comprometimento serão recompensados. Além disso, se você está pensando em reorganizar suas finanças ou buscando novas formas de gerar renda, hoje é o dia ideal para pesquisar e tomar decisões bem informadas. Evite impulsos desnecessários e priorize oportunidades que se alinhem com seus valores e objetivos de longo prazo. Este é um bom dia para planejar e organizar melhor seus recursos. O universo também pode surpreendê-lo com pequenas oportunidades inesperadas. Você pode receber um presente, um desconto significativo ou até mesmo uma oferta inesperada que beneficiará as suas finanças. Mantenha uma atitude receptiva e observe os sinais que o destino coloca em seu caminho. A sorte parece estar a seu favor, mas apenas se você permanecer alerta e preparado. Se você está buscando uma mudança em sua vida profissional ou financeira, considere explorar opções tecnológicas ou digitais. As cartas o encorajam a aprender algo novo que pode expandir seus horizontes e abrir portas no futuro. Mantenha-se grato pelo que você tem e confie que os bloqueios que você enfrentou no passado estão sendo superados. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de dezembro são 11, 64, 31, 78, 45, 25. Amor diário. No amor, as emoções estarão à flor da pele hoje, escorpião. Se você está em um relacionamento, as cartas revelam um momento de conexão e apoio mútuo. Seu parceiro pode expressar admiração por seus projetos e sonhos, o que fortalecerá o vínculo entre vocês. Este é um bom dia para falar do coração e expressar suas necessidades de forma clara e honesta. Para solteiros, as energias são igualmente promissoras. Alguém novo pode estar demonstrando interesse em você. Essa pessoa não só acha você fisicamente atraente, mas também fica impressionada com a profundidade de seus pensamentos e a química que surge quando vocês conversam. Mantenha os olhos abertos para novas conexões e permita que as coisas fluam naturalmente. Se você está conhecendo alguém e notou alguma tensão, lembre-se de que relacionamentos exigem comunicação aberta. As cartas sugerem que alguém pode estar reprimindo suas emoções devido a um forte orgulho ou inseguranças passadas. Se você sente que essa pessoa tem potencial, você pode dar o primeiro passo para esclarecer as coisas, desde que se sinta confortável para fazer isso. Se você está passando por um período de solidão ou desconexão emocional, hoje o convida a refletir sobre o que você realmente está buscando em um relacionamento. Os sinais que você recebe do universo hoje, como borboletas ou arco-íris, podem guiá-lo em direção à clareza emocional. Lembre-se de que você merece um amor profundo, honesto e inequívoco. No trabalho. No local de trabalho, hoje é um dia para brilhar com suas ideias e abordagem. Se você tem projetos que exigem criatividade, disciplina e dedicação, este é o momento de seguir em frente. As cartas destacam sua capacidade de inovar e transformar situações que antes pareciam complicadas. Quaisquer ajustes que você fizer em seu ambiente de trabalho serão benéficos a longo prazo. Você pode sentir a necessidade de trabalhar de forma mais independente ou criar um espaço que permita que você se concentre melhor. Se você está considerando mudanças no seu ambiente de trabalho, como atualizar seu escritório ou adaptar um espaço em casa, hoje é o dia ideal para dar esse passo. Isso não só melhorará sua produtividade, mas também seu bem-estar geral. Para quem busca emprego, este dia traz uma mensagem positiva. As energias favorecem você a explorar novas oportunidades e se comunicar com pessoas que podem ajudá-lo em sua busca. Não tenha medo de expressar suas ideias ou falar sobre suas habilidades, pois você pode surpreender os outros com sua perspectiva única e visão clara. Os cartões também destacam a importância de incorporar ferramentas digitais à sua rotina de trabalho. Aprender algo novo relacionado à tecnologia pode ser a chave para seu crescimento profissional. Considere se inscrever em um curso ou buscar recursos que fortalecerão suas habilidades e o prepararão para desafios futuros. Saúde. Seu bem-estar físico e mental está em processo de renovação, escorpião. Se você passou por momentos de exaustão ou estresse, hoje sentirá uma mudança positiva. É um bom dia para priorizar seu autocuidado e buscar atividades que promovam calma e relaxamento. Meditação ou exercícios respiratórios podem ser especialmente benéficos. Se você está lidando com doenças físicas, as cartas sugerem que você logo encontrará alívio, especialmente se tomar medidas concretas para melhorar seu estilo de vida. Prestar atenção às suas necessidades corporais, como melhorar sua dieta ou descansar adequadamente, será essencial para mantê-lo equilibrado. Quanto à saúde mental, este dia marca uma virada. As cartas indicam que você está deixando para trás pensamentos e padrões negativos que estavam limitando você. Aproveite este momento para focar no positivo e cerque-se de pessoas que elevem sua energia. Sua força interior é notável e hoje você sentirá que está recuperando seu poder pessoal. Por fim, preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você sentir necessidade de se desconectar ou passar um tempo sozinho para recarregar as energias, faça isso sem culpa. Esse tempo permitirá que você se reconecte consigo mesmo e com o que realmente precisa para manter sua saúde em ótimas condições. Família e amigos Seu relacionamento com sua família hoje será marcado pela comunicação e apoio mútuo. É um bom momento para se reconectar com aqueles que estão longe ou com quem você tem tido menos contato ultimamente. Uma ligação ou videoconferência pode ser o suficiente para fortalecer esses laços importantes. Se houve tensões familiares recentemente, as cartas mostram que este dia traz uma oportunidade de reconciliação. Alguém pode entrar em contato para se desculpar ou esclarecer um mal-entendido. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, sempre definindo seus limites claramente, se necessário. Também é um bom dia para planejar atividades com seus entes queridos. Compartilhar tempo de qualidade, seja pessoalmente ou virtualmente, fortalecerá os laços e trará momentos de alegria. Se você tem parentes ou crianças pequenas em casa, eles podem surpreendê-lo com seu entusiasmo e criatividade. Por fim, este dia convida você a valorizar o papel da sua família na sua vida. Seja grato pelo apoio que recebeu e pense em como pode retribuir esse carinho. Mesmo que tenha enfrentado desafios nessa área, lembre-se de que você sempre tem a capacidade de construir relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. Compatibilidade. Hoje, escorpião, você se sentirá especialmente conectado à Virgem e Câncer. Essas pessoas podem lhe oferecer apoio emocional ou ser fontes de inspiração para seus projetos. Se vocês tiverem um relacionamento com alguém desses signos, notará uma conexão profunda e significativa. Leão e Sagitário também aparecem como signos importantes na sua leitura. Você pode encontrar uma centelha de motivação neles ou receber uma surpresa agradável. Suas energias positivas podem complementar você e ajudar você a avançar em seus objetivos. Com gêmeos e ares, o relacionamento será um pouco mais desafiador, mas não menos interessante. Suas diferentes perspectivas podem ajudar você a ver as coisas de outro ângulo, desde que você mantenha uma comunicação clara e aberta. Por fim, as cartas mostram que pessoas do mesmo signo que você, escorpião, serão especialmente receptivas às suas emoções e energia. Você pode ter conversas profundas e significativas com alguém que compartilhe sua intensidade e determinação. Sua cor da sorte hoje. A cor que vai te acompanhar hoje é o azul profundo. Esse tom simboliza calma, introspecção e clareza mental, ajudando você a tomar decisões sábias e manter a serenidade em momentos de desafio. A frase do dia. Cada passo que dou em direção aos meus sonhos me aproxima mais da vida que mereço. Confio no meu poder de transformar qualquer desafio em uma oportunidade. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.